O que foi que aconteceu, querido amigo? Você vive cabisbaixo e sem direção Provações vêm te afligir, até pensa em desistir Não suporta mais a dor no coração Saiba que meu Deus está a lhe dizer Eu estou contigo e vou te socorrer É nas horas mais difíceis que a gente pensa em parar Deus age no silêncio pra não ver você chorar Deus age no silêncio pra você vencer Deus age no silêncio pra te socorrer Deus age no silêncio, não temas, irmão As portas do inferno não resistirão Faz o fraco forte virar campeão Ele estende sua forte mão Ele abre o mar pra você passar E do outro lado, tu irás cantar Deus age no silêncio pra você vencer Deus age no silêncio pra te socorrer Deus age no silêncio, não temas, irmão As portas do inferno não resistirão Faz o fraco forte virar campeão Ele estende sua forte mão Ele abre o mar pra você passar E do outro lado, tu irás cantar Saiba que meu Deus está a lhe dizer Eu estou contigo e vou te socorrer É nas horas mais difíceis que a gente pensa em parar Deus age no silêncio pra não ver você chorar Deus age no silêncio pra você vencer Deus age no silêncio pra te socorrer Deus age no silêncio, não temas, irmão As portas do inferno não resistirão Faz o fraco forte virar campeão Ele estende sua forte mão Ele abre o mar pra você passar E do outro lado, tu irás cantar E do outro lado, tu irás cantar E do outro lado, tu irás cantar E do outro lado, tu irás cantar